Olá, tudo bem? Vamos falar de dinheiro, vamos entender a psicologia de dinheiro e como que o dinheiro afeta nossas decisões, como que afeta a nossa vida no dia a dia. A realidade é, podemos até negar, mas todos nós ficamos pensando em dinheiro o tempo todo. A gente pensa, quanto que a gente tem? É claro que a gente vai pensar, se a gente quiser chegar ao final do mês comendo comida, se alimentando, ou ir no transporte, ou ter uma roupa, a gente vai precisar de dinheiro. Então, a gente precisa saber quanto que a gente tem. Quanto que a gente precisa para alcançar aquele sonho, aquele objetivo, pagar a faculdade, pagar o armazém? Então, a gente sabe também, a gente pensa quanto que a gente precisa. Como conseguir mais? Como manter aquilo que a gente já tem? Então, são perguntas que a gente pensa. E também a gente pensa também, querendo ou não, como que aquele amigo meu consegue tanto dinheiro? Como é que ele ganha? Como é que ele gasta? Como é que ele guarda? A gente pensa também nisso. Quando a gente vê alguma pessoa muito bem sucedida, às vezes a gente acontece, fica pensando. Não tem jeito, faz parte da natureza humana pensar sobre dinheiro. E aí, a pergunta é, isso afeta todo mundo? Afeta todo mundo. Todo mundo fica pensando em dinheiro? Sim. E se a gente pensa muito em dinheiro? A pergunta é, será que somos bons para lidar com dinheiro? Já que eu penso tanto em dinheiro, teoricamente, eu deveria ser um cara bom para mexer com dinheiro, para tomar a decisão. Mas a realidade dos especialistas, dos estudiosos, mostra que somos realmente, que temos PHD em bagunçar a nossa vida financeira. A gente é especialista em fazer uma bagunça total no nosso dinheiro. Então, muitas vezes, o que eu quero dizer para você, não é que você ganha mais, que você vai ser mais bem sucedido e ter uma tranquilidade financeira no futuro. E não é aquele que ganha menos, também, que vai ser sacrificado. Então, depende muito da mentalidade de como que você vê o dinheiro. Existem muitas pessoas que já ganharam muito dinheiro e hoje passa por processos aí, passam por dificuldades financeiras, dificuldades até para manter e pagar as despesas dos próprios bens que ela possui. Então, por conta disso, a gente é especialista. Vamos aceitar, nesse primeiro momento, que a gente é especialista em bagunçar a nossa vida financeira. Pronto. Aqui. Outra coisa. Vamos lá. Aí, a gente começa algumas questões do nosso dia a dia. Eu vou gastar o dinheiro, Giovanni. Normal. Posso gastar o dinheiro. Eu posso fazer um investimento. Eu posso comprar uma roupa. Eu posso pagar uma despesa. Eu posso ir no mercado. Eu posso comprar tudo. Então, vamos lá. Primeira coisa. Existe uma diferença entre pagar no dinheiro ou no cartão de crédito? Essa é uma pergunta que a gente faz para todo mundo. Existe a diferença. Giovanni, pô, é muito fácil. Se você for pensar, no cartão de crédito eu ganho ponto. Eu ganho mais ponto, né? E só que aí o que acontece? Eu ganho mais ponto no cartão de crédito. Mas existem estudos que comprovam que estamos dispostos a gastar mais dinheiro comprando no cartão de crédito. Se eu vou fazer uma feira, eu gasto mais quando eu vou comprar no cartão de crédito. Quando eu levo dinheiro para pagar, eu gasto menos, tá? Isso tem um aspecto que a gente vai falar em próximos vídeos sobre cartão de crédito. Mas quais são esses aspectos? É o aspecto da dor. Exatamente. A gente sente dor quando a gente tira um dinheiro e paga. Porque a gente demorou para conquistar aquilo lá e agora aquilo lá está saindo da gente. Então, sempre que você tem uma dor, você evita ter dor. É natural do ser humano. Todo ser humano não quer sentir dor. Então, e o dinheiro gera mais dor. Está comprovadamente explicado isso. O dinheiro gera uma dor porque você está abrindo mão de uma coisa que você conquistou. Tá bom? Você conquistou algo e agora está abrindo mão. Porém, o cartão de crédito não gera tanta dor. Porque você não vai pagar naquele momento. Você vai pagar lá na fatura. E esse distanciamento entre a data da compra e a data do pagamento faz com que a pessoa sinta menos dor. Sentindo menos dor, ela está mais disposta a gastar mais dinheiro. Então, fique esperto. Tem muita gente aí que tem comércio, tem negócio e fala, não, 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 não aceita o cartão. Mas muita gente esquece que pode diminuir, aumentar a venda aceitando o cartão de crédito. E as pessoas podem comprar mais e você pode ter até mais lucro no seu negócio. Então, é claro isso e cientificamente provado que estamos dispostos a gastar mais dinheiro no cartão de crédito. E a resposta eu vou repetir. A diferença entre a data da compra e a data lá do pagamento. A gente compra agora e vai pagar só lá na fatura. Então, eu não senti dor naquele momento. Então, uma das técnicas de vendas que existem é diminuir a dor na hora da compra. E o cartão de crédito, ele faz exatamente isso. Então, por isso que a gente tem que estar atento a tudo isso. Se você tem uma loja, tem uma empresa, tem um negócio, você tem que aceitar cartão. Giovanni, mas eu vou aceitar cartão? Então, aumente o preço um pouco mais. Mas aceite cartão. Quando você aceitar cartão, as pessoas vão comprar mais. Em vez dela comprar, vai na padaria comprar cinco pães? Ela compra cinco pães. Ah, pô, já estou aqui, já vou comprar um bolo, vou comprar uma anônima, uma manteiga. Entendeu? Por conta do cartão que não faz sentir a dor naquele momento da compra. Beleza. Dito isso, eu tenho outra pergunta. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu, qual o negócio que eu acho melhor? Assim, foi feita uma pesquisa para identificar qual que é o negócio, qual que é o melhor negócio. Estragou a chave lá na sua casa. Aí você chama o chaveiro. Aí você tem um chaveiro que demora dez minutos e cobra cem reais. Olha, o cara saiu de lá. Dez minutos, ele mexeu ali, pum, cem reais. E tem outra situação, onde você chama o chaveiro, o chaveiro fica uma hora ali mexendo e cobra cem reais. A maioria das pessoas achou mais justo pagar o chaveiro que demora uma hora. Ah, eu acho que ele deve ter sido mais cuidadoso, ficou mais tempo ali, né? E se ele ficou mais tempo tentando e mais tempo quebrando o miolo do seu chaveiro ali, né? Quebrando, estragando a sua porta, não dá para saber. Mas a pergunta é, você prefere um chaveiro que demora dez minutos e te cobra cem reais? Ou um chaveiro que demorou uma hora para arrumar a sua porta e pagou cem reais também? Por incrível que pareça, a maioria das pessoas acha que é mais certo, que é o melhor negócio, o chaveiro que demora uma hora. Aí que está, né? Ela fala, mas justo, o cara demorou uma hora, cobrou cem reais, melhor do que eu pagar cem reais para um cara que demorou só dez minutos. Aí a gente não levou algo em consideração que vai ser tema de outros vídeos, que é o custo da oportunidade, né? Uma hora versus dez minutos, sobrou cinquenta minutos. E eu, Giovanni Coelho, poderia fazer o quê? Eu poderia usar esses cinquenta minutos para ganhar mais dinheiro, né? Para descansar, para trabalhar, para estudar, para tomar banho, para ir para o outro evento que eu tinha. Então, você tem um custo de oportunidade. Você perdeu cinquenta minutos parado na frente do chaveiro, esperando ele abrir a sua porta. Então, custo de oportunidade é uma coisa que pouca gente pensa. E olha, eu vou falar uma verdade para você. Há muito tempo atrás, eu tive uma loja de manutenção de computador, venda, lan house, tinha esse esquema todo. E aí, eu também era especialista naquela época em arrumar impressoras. Então, eu ia lá e arrumava as impressoras. Aí, teve uma impressora que eu peguei na época. Eu demorei três dias para arrumar a impressora. Então, o meu cliente ficou três dias esperando para entregar a impressora para ele. E foi realmente complicado, porque eu não dominava aquilo lá, aquele problema, aquele erro. Mas, depois de três dias, eu consegui e cobrei trinta reais do cara. O cara falou, puf, está barato demais. Demorou três dias. Aí, pronto. Passou umas três semanas, quatro semanas, outro cliente me chamou. E você acredita? O mesmo problema era que ele demorou três dias. Aí, eu fui e demorei dez minutos. Peguei, falei, meu amigo, ele tinha uma gráfica. Não precisa parar a impressora aqui. Está arrumei. Toma aqui, trinta reais. Na época, trinta reais varia mais que hoje. Mas, o que aconteceu? A pessoa que eu demorei dez minutos ficou ali, estagnada, achando que eu estou cobrando caríssimo. Simplesmente porque é questão de percepção. Eu dei a oportunidade dela, da empresa dela, não parar e ganhar muito mais dinheiro. E o outro teve que parar três dias e ele achou mais justo. Mas, é a mente das pessoas. E aí, muitas vezes a gente acha que a gente entende do dinheiro. A gente entende de parte financeira. Mas, por isso que a gente está fazendo agora esta série para você. E, nessa série, eu estou demonstrando para você como que funciona a psicologia do dinheiro. Então, esse aqui foi esse outro episódio. Em breve, vamos ter mais. E acompanha aí. Se você gostou desse vídeo, clica, curte, compartilha, se inscreve no canal. Se tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo que vai ser um prazer falar com você. Um grande abraço. Tchau, tchau.